Meu amor, nossas contas estão todas atrasadas, viu? Olha, vão cortar a luz, vão cortar a água. No telefone, só Deus tava a última vez que ele viu crédito. A gente tá lascada, viu? Mulher, tô tão aperreada. O que a gente vai fazer, hein? Já sei. Tu sabe que aí, no fundo da nossa casa, é um banco, né? A gente vai arrombar esse banco, pega o dinheiro e sai. Tu acha, moleque, se dá certo? Vixe Maria, a gente vai presa, viu? Vou buscar as ferramentas. Olha aqui, mulher, a ferramenta pra gente arrombar. Pega uma ferramenta mais pesada, mulher, ó, aqui. Eu vou começar a cavar, vixe. Dois mil anos depois. Ai! O que foi, mulher? Entra aí, tu te arromba. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto